E nesse dia tão especial, aqui este casal tão representativo da sociedade, seu dedê, pai do Alberto Bejane, prefeito, a mamãe do prefeito Alberto Bejane, dona Isa. Dona Isa, qual a mensagem da senhora, né, hoje mãe de uma pessoa que comanda uma cidade, num dia tão importante? A vontade sua. Estou muito feliz de aparecer nesta manifestação tão bonita. Quero homenagear também a Vanessa, que organizou tudo isso, uma mulher muito inteligente. E quero parabenizar todas as mulheres aqui presentes e que estão em casa também, cuidando dos seus filhos, do seu marido. Que é um dia maravilhoso, porque a mulher está atrapassando todos os limites, né. Eu acho que hoje o que o homem faz, a mulher também está fazendo, né. Ainda mais, agradecer e muito obrigada por tudo, por essa homenagem que vocês estão me prestando hoje aqui. Parabéns da senhora por tudo. Ah, obrigada, obrigada. Porque mãe, hoje em dia ser mãe é uma coisa muito maravilhosa, você sabe. Deus já deu essa dada de mulher para ser mãe, que é um orgulho para todas as mulheres, né. E eu, graças a Deus, tive cinco filhos. Todos estão aí criados, fortes, graças a Deus, trabalhador. E o meu orgulho também, você sabe, o Bejane também, com toda essa inteligência, com toda essa garra que ele tem, né. Esse carisma dele foi uma coisa que Deus deu a ele. E eu agradeço a Deus pela sua bondade. A bondade também de todos os meus filhos, eu quero agradecer. Estou realizada na vida, sabe, Leandro? Porque tenho meus filhos todos juntos de mim, todos bons para mim, me tratam com muito carinho. E eu estou feliz, graças a Deus.